Música Galera canta comigo, animando o pozão O poder é do que alguém que só sabe tocar modão Chega o cedo e sai o tarde, onde tem festa de peão Sou da turma do chapéu, a turma do batidão Eu sou da turma que gosta do vamos ver Camionete turbinada, só pesado pra valer Viveu a grande bota chapéu de cowboy Onde tem mulher bonita, segura que lá vai nós O lugar onde nós chega faz a festa com o povão Mulherada canta e dança na maior animação Bebedinha bem gelada, a latinha tá na mão Já vai começar de novo, outra festa de peão Eu sou da turma que gosta do vamos ver Camionete turbinada, só pesado pra valer Viveu a grande bota chapéu de cowboy Onde tem mulher bonita, segura que lá vai nós Se tem festa de rodeio, o narrador extrapola Tem peão apaixonado, cortando dojo na espora Tem muita mulher bonita, tem cerveja, tem viola Nem a turma do chapéu que está chegando agora Eu sou da turma que gosta do vamos ver Camionete turbinada, só pesado pra valer Viveu a grande bota chapéu de cowboy Onde tem mulher bonita, segura que lá vai nós Eu sou da turma que gosta do vamos ver Camionete turbinada, só pesado pra valer Viveu a grande bota chapéu de cowboy Onde tem mulher bonita, segura que lá vai nós Obrigado gente! Eita, moda boa! Essa é uma composição do nosso amigo Aguimar Lá de Araguari Alô Aguimar, um abraço pra você meu irmão A modona tá rodando aí né? É que um dia eu vou mandar o CD pra você Tá quase pronto, falta só fazer as capinhas Programa acerta em festa, continua de moda Aqui nós vamos receber aqui agora uma menina que veio de longe Vem pra cantar aqui no sertão em festa Muitos anos que ela não vinha aqui no sertão Tem uns 10 anos já Ela chama Angela Malaco com a gente aqui agora Chega aí Angela!